Fala, moto amigo! Rodrigo aqui. Olha, nós vamos no vídeo de hoje fazer uma aventura 4x4 na região de Sana, estado do Rio de Janeiro. E para essa aventura eu convoquei o L-Tank, o Mapageiro Mitsubishi HPE Diesel 2018, que está comigo desde zero, já fez várias aventuras. Vou botar aqui em cima, linkzinho para quem quiser assistir outras aventuras, outros roteiros 4x4. As trilhas começam a partir de amanhã, mas vamos passar a noite aqui na Fazenda VCP, Vaca, Cavalo e Pato. Fazenda VCP, custa R$ 260,00, uma diária para três pessoas num quarto de três, quarto triplo. A Fazenda é uma fazenda simples, porém fica perto do início das trilhas, então a gente resolveu aqui para não ter que acordar muito cedo amanhã. Para chegar na Fazenda já são 12 quilômetros de estrada de terra. Aqui não tem 3G, 4G, mas a Fazenda tem um Wi-Fi bem decente, dá para fazer reunião se você precisar. E o valor dela, esses R$ 260,00, quarto triplo, é com café da manhã incluso. É isso aí, a Fazenda VCP não tem luxo, não é luxuosa, nada disso. Se você está querendo algo luxuoso, vai para outro lugar, né? Mas para passar a noite está excelente, porque a gente vai acordar muito cedo da manhã para começar a rodar. Bom dia, moto amigo, acordamos aqui na Fazenda VCP e os colegas, os amigos, nos seus 4x4 também já chegaram, alguns deles já chegaram. A gente vai sair daqui, tomar café, vamos sair daqui, vamos encontrar com o restante do grupo no posto de gasolina aqui perto. E daí começa a aventura. Bora rodar. Bom dia, Papalamas! Somos os últimos, a turma toda já saiu, foi para lá para o posto de gasolina. Claro, família grande, dá sempre mais trabalho para organizar, mas vamos lá, vamos pegar eles. Vai começar o off, nem chegamos ainda no ponto de encontro. Estamos sozinhos aqui, o mapa já jogou para dentro dessa trilha. Que é um atalho, será que a gente chega antes dos caras? A gente saiu quase 10 minutos depois dele, mas não chega não. Olha aqui, moto amigo, esse aqui é o organizador, o líder espiritual da gente. Eu tenho uma reclamação a fazer. Passa. A cláusula primeira lá do manual diz que é proibido ultrapassar o líder. É. A gente pode discutir. Você não consegue seguir essa regra, né? Você pode discutir. Você sabe que ela foi implementada depois por causa de você, né? Eu dei inspiração àquilo? Claro, claro. A gente vem adaptando sempre por causa de você várias regras, né? Por exemplo, você sabe que você tem uma taxa mais cara pelo trabalho que você nos dá, né? Pagam extra. Pagam extra. Pagam extra, né? Papalaminha! Yeeey! Vamos começar onde? Casimiro de Abril? Casimiro de Abril a gente vai para pegar sentido sana. Só vamos andar uns 3, 4 quilômetros de açaí já para a terra. Então a partir daí vai ser terra o tempo todo. Vamos ver as carangas. Temos um Jeep. Que carro é esse? Uma Tracker. Tem uma Hilux SW4. Temos uma Pagero. Mais Jeep. Esse aqui, vou chamar. Esse aqui é o Off-Road Elite. Carro zero bala. Um Paracelso. Carro zerinho, zerinho. Conseguiu o Rodrigo, hein? Porra! Vamos lá, cara. Estrada de terra à direita. Aqui, ó. Eco Resort, Torre da Serra. Ó a plaquinha. Pegamos pra cá. Tchau, tchau. Primeira paradinha aqui. Aqui é o Rio Macaé. Tem a ponte do rio que cai ali em cima. As carangas estão cerradas aqui tudo na beirada. Ali o pessoal fazendo um trabalho. Exorcizando. O que vocês estão fazendo? Estão limpando aí o negócio? Estão limpando aqui. No amor, no amor. No amor? Aí sim, cara. Bacana, hein, cara? Olha a turma aí. Esse aqui, ó. Estão se doando aqui pra comunidade. Olha aí a ponte. Ponte Afonso Jandré Sobrinho, 1979. Essa ponte aqui, sei lá, entendeu? Tem gente demais aqui. Caraca, isso aqui, inclusive, não tem parapeito. Se você se desequilibrar, tu cai, velho. E, como tudo no Brasil, o estado de conservação é duvidoso, hein? Põe aí, ó. Eu acho que aqui tá merecendo um voo do mosquito, hein? Do mosquito não. Um morcegão. E aí, ó. E aí, o voo do mosquitão, hein? Bacana, hein? Ele ali tava lá um trecho muito complexo, mas só dele não ter batido em nada já é bastante incrível, né? Pra quem não conhece, é esse aqui, o azulzinho. Esse azulzinho eu chamo de morcegão, porque ele enxerga mesmo sem ver. E a marca dele é Scadio. Scadio. Eu deixei aí na descrição do vídeo. Ele é um drone autônomo, que, inclusive, na versão básica, ele nem vem com controle remoto, como quem diz assim. Eu não preciso, eu faço tudo sozinho. Com vocês aqui, ó. Adriana Rimes. Vocês se lembram dela? Cidade, oi! Conta aí, Adriana. E aí, galera? Estamos aqui curtindo uma filha sensacional, ouvindo muita música boa, muita música dos anos 90, aquele flashback legal. Próxima parada, Cachoeira da Laje, pra cá. Ih, caraca! Agora, porra, caiu temporal, carro descendo, carro subindo. Fedeu geral, minha gente. Tá meio apertado, tá meio apertado. Você não pode cair pra direita aí, gente. Caraca, caraca, se cair, meio que fodeu, né? Olha que bonito aqui, hein? Vamos ali conferir mais de perto. Cadeirinhas? Vamos fazer um piquiri. Olha, pessoal, já instalado em cima da pedra. Olha aqui, estamos montando. Só pra vocês entenderem o nível da coisa. Levantaram aqui uma tenda em segundos para se proteger da chuva. Os jovens não querem nem saber, estão todos molhados. Ali, a baita de uma queda d'água. A criança lá vai tomar uns tabaco, ralar a bunda, com certeza. E a gente aqui, na nossa furada, 4x4. Chegamos aqui, 4x4, chuva, parnelzinho pra piquiri, água caída. Tem tudo, tem tudo. E chegam mais gnomos ali da floresta. Edmundo, o que você preparou aí, Edmundo? Por enquanto, eu só sentei, tô sentindo o calor da área. Começar os trabalhos. Vamos. Aí tá rolando uma super lotação, gente. Olha só o negócio. Daniel, tu falou que tava quente, cara. Não tá quente, não. Tá frio pra caralho. Deus é paz. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai, vai, vai. Caraca, não é que tá boa mesmo, Daniel? Você tem razão, tá ganhando. Tá bom, Daniel. Tá bom, Daniel. E aí, tchau. Tá bom, Daniel. Vamos lá. Vamos lá.